Não sei o que... Não, não sei o que... Olha, nos 20 de volta dos... Aparecão aí... É para aparecer... Ou então disse que temos minis... Diz que temos minis... Não, é só um canto miniiiis... Muitas e mais... É porque vamos para todos os vídeos... Mas estamos a pensar... A senão abre lá... Olha agora... Ai, onde é que estamos a conseguir as fotografias quando sair aquele canhão gigante... Que está ali... Não pode pôr... Uma página... E o Perón também tem... Uma vida boa a celular...